É pelo amor e pela missão Porque o bem aqui pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... Você tem nota musical aí no teu braço Aí, pela sua cara, mano, você é cabaço Sabe com que eu te vi como é que é Aí, meu mano, sabe que agora você vai perder sua fé Tenho nota musical e tu não improvisa E você tem vacilo na tua vida Caralho, essa é a improvisação Somoso MC conhecido por ser vacilão Por ser vacilão, vem comigo só pra improvisar Não entendi sua levada, vem só pra gastar Então vou te olhando de carona, acabando contigo Vem comigo, mano, eu chego, cê corre em perigo Ele tem nota musical, meu nome, tu é o pior A nota musical que eu tenho é de você? Tá Não sei se tu é e tem de memória, então tu se liga Porque eu bata de frente, tu não tá pronto pra briga Você não vai me gastar e se eu ver se é o pior Pra sua prima eu falei Vem de ré que eu vou sem dó Não toca no seu reto, beleza, quer falar Aí, amigo, sabe que eu chego pra te matar Falando a prima dele, ela era uma obesa Safada te deu Big Mac, dedada de surpresa Caralho, você é um paspário, tá estranho E tu é bem pra caralho A nota musical, mas não sou mané Eu que tenho dó de você, porque você que foi de ré Se liga, né, moleque, eu vou chegando pra gastar Quero ver essas portas, sabe quem cê vai apanhar? Você veio e falou de ré Música dele? Vacilação é pra quem quer menor Não sei se você vai compreender Bateu de frente no freestyle, rajada de HP Novo amigas do meu mano Nome de lhe mereça E você se faz, deixa o papo entrar na cabeça O papo é muito esse, que é puxar pederagia Meu mano, cê sabe, usa o meu sabedoria Você é um Jedi, o freestyle é que conduz Famoso pegador de sap, de luz Caralho, menor Cê tá ligado que tu vacila Cê tá ligado que o freestyle acaba com a tua vida Satisfação da vela do forte Você é gordinho, meu mano é 99 Sinto pra tu, tem que ser um slackline Caralho, cê tá ligado que o teu otário Cê tá ligado, mano, teu freestyle é tão hilário Hora de caô, moleque, fica baixa a bola Vem comigo, tô passando, olha, para de história Mas o do tipo, tô passando o rap Primeiro o MC que bota na ponta Vou até um kit cat Olha só Tô fazendo meu freestyle desse jeito aqui Tu é o pior Cê fala de mina, não se esqueça Tua mina se faz de travesseiro Pra geral botar cabeça Isso Então vem, vem Você quer dar um papo errado, meu mano Tô trocando Você entra fazendo só pra deixar o sabonete cair no chão Me explica Como é que que tá acontecendo Aí, cê sabe que eu chego desenvolvendo Quer falar de mina? Você é corno A tua mina é Habib Segunda corta tá em dobro Caralho Menor é o vocabulário Cê tá ligado, mano Você não entende o seu lar Para, meu amigo Deixa eu te explicar Sua irmã te faz de toalha Pra todo mundo esfregar Vem fazer meu mano Já não tô te entendendo Vem comigo Meu parceiro Se eu tô só desentendendo É mina, é mina Meu mano Não proceder Tu é igual com o quinoa Tempera pra procurar O sábio não Aí, tá no sabão Direto Eu já senti meu mano Comigo Aqui tu não pode Meu mano E você é capaço A joga da sua prima se faz de relógio Pra eu só meter o braço Aí, cê tem milhão É louco Aí, cê sabe que não vê Só que é singelo Caralho, namoro Precerou 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 Agora, vamo no rigor da lei Todo mundo se fazendo aí De sei lá o que Pra entrar não sei o que Mas vamo lá Vamo ver quem ganhou essa batalha aí maneirona aí À minha esquerda Jedi E super choque À minha direita Zack Frist Zack Frist Qual é, Jepim? Tá se fazendo de merda de cerimônia pra ganhar aplausos? Tá levando pro pessoal, assim que eu gosto. Melhor onde que eu vi na batalha da semana passada, Doug? Matou, neguinho. Faça isso mais vezes. Rapaziada, barulho, para quem gostou mais da rima de Isaac Frischi... Agora, qual barulho quem gostou da rima e do freestyle de Super Choque e Jedi? Super Choque e Jedi? Zach Frischi? Terceiro! 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 Mas tá fraco isso aí, vocês são muitas pessoas e eu já cansei de dizer o quanto vocês são desanimados, tá ligado? Então eu quero saber o seguinte, qual é? Vamos perguntar uma vez pra cada MC. Se for parecido, a gente vai pedir terceiro round. E se for terceiro round, é pra gritar nessa porra! É pra gritar. Já é, senão não vai a porra fazer pro rio o caralho! Entendeu, Knutche? Juro o caralho! Barulho, barulho! Rancor! Super Choque e Jedi! Barulho! Barulho para o Isaac Frischi! Barulho para o 10-0 round! Super Choque e Jedi terminaram. Super Choque e Jedi começam. Nao! Vem comigo então véi! Uou! Uou! A-ham! 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 Olha só! Olha só! Aqui é Jack Spin! Quero mais que sem se morre! Mas já mais pra viado tá mais para Jack Coop! Então, pega a visão que eu vou te atacar De novo que o moleque nem te fala em pó de pó Tchau, o que espera eu proceder Cê tá ligado que a cima vai prevalecer É tipo a cima, eu só caminho Mas você nunca fica, tá viado, dá beijinho Cê falou que o rap aqui prevalecer Meu mano, cê sabe que eu vou desenvolver Sabe por que que aqui eu vou além O rap vai prevalecer e pelo de seu cabaço também Tá bom, mas passam na disciplina Mas que tá maneiro, então parceiro Vão voltar a falar de mina Porque desse jeito no improvisado Sua mina parte de orelha pra depois se alargar Prevalente, mano, cê tá ligado pra cê Tô enviado no prevalente, você já dá o cu Caralho, na moral, essa improvisação Esse é o viadinho, os famosos que eu tava vacilando Eu não dou o cu e eu vou desenvolver Na batalha, cê tá vindo, tá me confundindo com você Porque não sabe mal no que é, então eu não dou o cu Eu vou ter que matar, mas não é tomar um handbook Sua mina se faz de open bar Se faz de open bar Só pra ele entrar Os inscritos, eu entendo, mas fico, cachacheiro Cê não comeu, moleque, comédia, tá poeceiro É desse jeito no improvisado Sua mina é que nem um pá de gelo Quinze minutos gelado Me ligar, né, moleque, que eu vou pra te matar Vem comigo, meu parceiro, sabe que pra ser não dá Aí, plantel, esse é o proceder Mas essas violenta mina se faz de fast food Sua, tô com medo Caralho, cê não entende, tá ligado Tu no freestyle, você é o maior demente Vocês pediram o terceiro round Vocês mandam 32 MCs, então tem que ser muito rápido Vamos para, vamos para, vamos para a segunda batalha da noite Para lutar, quem gostou mais da rima de Jedi Vai super choque Caralho, quem preferiu a rima de Zack e Frisch